Oi gente, o vídeo de hoje é um arrume-se comigo, uma que fala recebidos, compras, um pouco de tudo. Eu vou me maquiar aqui junto com vocês, eu ainda não fiz a minha maquiagem do dia, né, aquela maquiagem básica que eu gosto de fazer sempre. E aí eu lembrei que eu tô com vários produtos aqui que eu quero testar, produtos que eu comprei, produtos que foram recebidos. E eu pensei, por que não juntar tudo isso e gravar um vídeo lá pro YouTube? Porque eu sei que vocês gostam muito de vídeos de maquiagem, né, testando produtos, batendo papo aqui com vocês também enquanto eu me maquio. Então eu imaginei que seria um vídeo bem legal. Detalhe, minha voz tá assim um pouco fanha, porque eu tô gripada, mas já tô me recuperando. Hoje eu tô melhor assim, ontem que era o dia de ter gravado, não tava nos melhores dias. Aí hoje eu já acordei melhor e acordei animada pra gravar, mas ainda assim a voz tá um pouco fanha, então ignore, tá? Mas é isso. Eu já tô aqui com a minha pele, tipo, com o skincare feito, então a gente realmente vai fazer a maquiagem mesmo. Então eu vou começar com o primer, e aí vem produtos de pele, né, base, corretivo, nossa, tem muita coisa legal. E aí eu vou mostrando aqui e fazendo a maquiagem junto com vocês. Então vamos lá. Eu tenho aqui essa sacola com vários produtos da Sephora, que foram os que eu comprei pela internet. Eu tava precisando de alguns produtos. E aí, assim que eu tinha comprado esses aqui já, chegou de recebidos. Esta maleta da Nina Secrets, cheia de produto de maquiagem também. Talvez, se eu tivesse visto essa maleta antes, eu nem teria comprado alguns dos produtos que eu comprei. Mas, ótimo, né, é bom que a gente fica com mais produto, testa mais coisa e vamos, vamos que vamos. Até porque os que eu comprei, eles têm um custo mais alto, então provavelmente não vão ser produtos de dia a dia, sabe, de usar todos os dias. Já os da Nina, eles têm um custo-benefício muito bom, assim, eles são mais acessíveis, então talvez eu use eles mais no dia a dia. Enfim, a gente vai conversando aí no meio do vídeo, vocês vão entender o que que eu pensei, né, o que que eu estou achando, vamos lá. Eu vou começar com um produto dos que eu comprei, que é este primer. Esse primer aqui, eu já usei ele, que uma vez eu recebi também da Laura Mercier, muito chique. Eu recebi o kit, na época, com todos os primers da Laura Mercier. E eram, assim, tipo, um monte mesmo, e eu fiquei apaixonada, os primers são maravilhosos. Inclusive, eu tenho esse daqui até hoje. Esse aqui foi um dos únicos que eu ainda tenho aqui, sabe, que é muito bom também, eu amo. Mas tem um desse, porque aí vem o primer hidratante, o primer iluminador, o primer não sei o que, também não. Aí veio esse aqui, que é o Blurring. Quem me acompanha aí já há um tempo sabe que teve uma época que eu falava muito desse primer, eu sou apaixonada por ele. Ele é um primer, eu vou aplicando aqui, falando com vocês. Ah, todos esses primers da Laura Mercier, eles são sem silicone, eles têm uma pegada, assim, tipo, que vai cuidar da sua pele também, sabe? Não é aquele primer que vai só maquiar, sabe? Eles têm... não tem silicone, enfim. Aqui, ó, a microalga condiciona a pele ao longo do tempo, melhorando sua aparência e textura. Então, ele é não comedogênico também, o que é ótimo, né? Eu sempre falo com vocês que eu tento usar produtos que são não comedogênicos, porque a minha pele é bem sensível. Então, ela é muito fácil de dar acne, dependendo do produto que eu uso. E o que que é comedão, né? Comedão é cravo, espinha... E aí, quando o produto é não comedogênico, ele não entope os seus poros. E aí, evita que você dê cravos, espinhas, essas coisas, sabe? Então, esses primers são não comedogênicos, por isso que eu acho que eu gostei tanto também. E aí, ó, ele tem uma textura, assim, bem... sabe? Bem gostosa de aplicar. Não esfarela, ele é tipo um creminho mesmo. Mas ele é super mate. Esse blurring, por que que eu fiquei tão apaixonada por ele? Porque a minha pele é mista-oleosa. E ao longo do tempo, a minha maquiagem, ela tende a ficar oleosa, sabe? Principalmente na zona T do rosto. E com esse primer, o resultado fica mil vezes melhor, sabe? Evita muito esse tipo de oleosidade e fixa surrealmente a maquiagem, tá? Então, também não é um produto que eu uso dia a dia. Eu sempre gosto de usar ele em ocasiões mais especiais. Ou, sei lá, um dia de gravação intensa, que eu quero que a maquiagem dure muito. Um evento, alguma coisa assim, sabe? Eu não vejo a necessidade de usar ele sempre. A vontade era de usar todos os dias, mas aí eu vou estar agassando um produto que não é tão barato, né? Pra maquiagem durar o dia inteiro. Seria o cenário perfeito. Mas, né, não vou ficar usando todo dia. Então, eu prefiro usar nessas ocasiões em que eu realmente preciso que a maquiagem dure muito. E que eu não vou conseguir ficar retocando. Porque no dia a dia, eu consigo ficar retocando, né? Eu retoco uma coisinha ali, aplico uma esponjinha pra dar uma ajeitada, beleza. Faço assim pra tirar a oleosidade, ok. Mas aí, sei lá, numa festa, num dia intenso de gravação, pra maquiagem ficar mais intacta, eu gosto de usar esse primer. Então, assim, eu sou apaixonada por ele. É um custo-benefício, assim, maravilhoso. Vale muito a pena o investimento. Ah, eu vou deixar o link de todos os produtos aqui na descrição, tá? Tudo que eu for mencionando aqui, vou deixar o link aqui embaixo pra facilitar pra vocês. E aí, que eu tenho aqui duas esponjas. Tem essa daqui que eu comprei, da Mari Saad, com a Oceane, que é a Sister Blanche. Ela é uma esponja pequenininha, pequenininha, muito fofa. E eu comprei ela pensando mais pra área dos olhos, pra aplicar corretivo, talvez até pó, né? Quando for, sei lá. Enfim, vou ver o jeito que eu vou gostar mais de usar. E tenho essa outra esponja, que foi o recebido da linha Nina Secrets. E aí, ela tá até um pouco sujinha aqui, porque eu já misturei ela aqui nos meus produtos. E ela acabou sujando um pouco, mas ela é esse tom de rosinha, claro, achei ela muito fofa. Eu tenho a outra esponja aqui, da Nina. A impressão que me dá é que essa daqui é um pouquinho mais dura, sabe? Eu acho essa rosinha aqui mais mole. Eu sou apaixonada por essa daqui, essa rosa choque, sabe? Da Nina também. Sou apaixonada, eu uso ela demais. E essa daqui, a impressão que me dá, os formatos são diferentes, ó. Essa daqui é assim, e essa daqui é assim. A impressão que me dá é que essa daqui é um pouquinho mais dura. Não sei se é só a impressão minha ou se é mesmo, mas vamos ver. Talvez o ideal seria umidificar ela, né? Molhar, pra ela ficar mais macia. Mas eu não gosto, gente. Não sou muito fã. Teve uma época que eu até fazia isso, mas hoje em dia eu não sou muito fã. Então eu vou usar ela assim, seca mesmo. E aí, o que que eu vou aplicar? Eu vou começar, então, a minha pele aqui usando esse Daily Tint Cream da linha Nina Secrets, que é tipo uma base. Não é a base porque a Nina já teve base, né? A Nina já teve base. Inclusive, eu gostava muito da base, agora que eu lembrei. Que eu também ganhei de recebidos uma vez e eu amei. Usei até acabar, eu gostei bastante. Aí agora ela lançou esse Daily Tint Cream, tecnologia Secrets 2.0 com niacinamide. Ó, aqui é um acabamento semi-mat, uma cobertura média, controle de oleosidade, proteção contra a luz azul, ácido hialurônico, vitamina B5, E, F. É tipo um BB Cream, sabe? Eu vou aplicar aqui, então. Vou aplicar assim no rosto e depois vou espalhando com a esponjinha. Essa cor aqui que eu tô usando é a 05. Eu não sei se vai ser a cor super ideal, mas qualquer coisa a gente faz uma misturinha, que eu tenho outros tons aqui também. Vou espalhando com a esponja. Olha, a cobertura é bem boa, viu? Eu tava esperando um negócio bem leve. Mas olha só, vou até aplicar aqui um pouco nas olheiras pra vocês verem. Não é tão leve assim, não, é uma cobertura realmente média. Porque eu não sei, assim, às vezes quando falam que a cobertura é média, eu já fico esperando uma cobertura leve. Porque às vezes quando falam que a cobertura é alta, a cobertura é média. Enfim, eu não criei muita expectativa, mas realmente é uma cobertura média, bem bonita. Ai, fica bem mate. É um semi-mate, né, como diz assim. Mas também é mais mate do que eu imaginava, sabe? Porque também quando diz semi-mate, eu já imagino um negócio que talvez fique um pouco mais brilhoso. Mas, ó, ficou assim. Talvez pelo primer que eu usei, que é um primer que deixa a pele já mais blur, né, mais mate ficada. Talvez por isso o BB Cream tenha ficado mais mate também. Mas olha só, eu achei bem bonito o resultado dele na pele. Ah, e sobre a esponjinha, eu também gostei. Apesar de eu achar ela um pouquinho mais dura do que a outra, eu achei ela boa também. Fácil, assim, de espalhar, sabe? Gostei muito, olha só, ficou... Hum, gostei bastante. O restante, assim, o excesso, geralmente eu coloco assim, ó. Passo aqui. Agora, vamos aplicar aqui. Lembrando que a ideia desses vídeos, assim, geralmente que eu faço, né, de maquiagem, testando produtos e tal, não é fazer uma super resenha, né, eu... Essa realmente não é a minha intenção. Mas é compartilhando aqui com vocês as primeiras impressões, né, o que eu tô achando e tal. Então, assim, de primeiras impressões, eu gostei muito dos dois, assim, tanto da esponjinha quanto desse produto aqui. Eu acho que é um produto perfeito pro dia-a-dia, sabe? No dia-a-dia nem sempre eu uso algum produto, assim, no rosto todo. Geralmente eu aplico só um corretivo e vou espalhando, tipo, puxando, arrastando mais esse corretivo pro restante do rosto. Mas eu acho que essa é uma ótima opção pra quem quer algo mais leve, assim, pra aplicar no rosto todo, sabe? Gostei, gostei bastante. E aí, de corretivo, temos duas opções. Tem o corretivo da linha da Nina também, que eu já usei ele, já testei, já tenho uma primeira impressão dele, mas nunca mostrei em vídeo também pra vocês. E tem esse corretivo aqui que eu comprei, muito chique, que é o Forever Skin Correct de Dior. Tô muito chique, né, gente? Mas é porque eu tava procurando um corretivo hidratante, porque eu tô sentindo que essa região aqui dos meus olhos tá acumulando muito, sabe? Fica acumulando no decorrer do dia, fica bem ressecada. Mesmo hidratando, mesmo colocando, passando produtos hidratantes pra área dos olhos. Então eu falei, ah, vou tentar buscar um corretivo que também seja hidratante, pra ver se auxilie e tal. E eu que tava querendo testar algum corretivo, assim, bom pra investir e tudo mais. Então eu acabei comprando este aqui por indicação da Juliana Leal. Eu tô amando os vídeos dela lá no Instagram. Ela é cacheada também, linda. E ela é maquiadora e faz vários vídeos de maquiagem. E aí eu conheci ela pessoalmente naquele retiro que eu fiz, que eu comentei com vocês. E aí a gente conversando e tudo mais, depois eu perguntei pra ela uma dica de corretivo. E ela me indicou esse, um corretivo hidratante que ela gostava. Ah, detalhe. Eu comprei pela internet, então eu não sei se a cor vai dar certo. O que eu tento fazer quando eu vou comprar pela internet? Procuro outros vídeos no YouTube de resenhas e vou dando uma olhada nas cores. Tipo, olho mais ou menos o tom da pele da pessoa que tá fazendo a resenha. Vejo ali quando ela mostra as cores diferentes. E vou chutando, sabe? Vou me baseando também em outros produtos de outras marcas que eu tenho. Enfim, vou fazendo essa pesquisa e aí no final chuto uma cor lá e vejo se vai dar certo. Mas, assim, realmente das opções que tinham lá, essa daqui eu acho que é a que mais vai dar certo mesmo, tá? Então acho que não tinha muito erro. Ah, ele é assim, ó. Eu amo o produto que é assim. Ah, e aí uma coisa. Eu vou aplicar esse daqui desse lado e o da Nina do outro, tá? Pra gente ter essas duas opções. Pra gente ver esses dois resultados. Inclusive, eu vou até dar um zoom aqui, pra que a gente consiga ver melhor. Aqui eu vou aplicar o Forever Skin da Dior. Gente, sério, o aplicador parece ser muito bom. Não sei se tem que aplicar muito, não sei como é que é. Vou aplicar pouco pra ir conhecendo a textura. É, não foi tão pouco assim. Vou pegar o que tá aqui no pincelzinho. Aí eu vou usar a esponjinha da Mari Saad, que é pequenininha, que eu acho que vai dar muito certo pra espalhar corretivo. Gente, a cor deu super certo. Muito, muito certo mesmo. Eu falei qual cor que é, né? É o tom 2N. Deu certíssimo. Certíssimo mesmo. Eu amei muito. É o tipo de corretivo que eu vou ter que testar a longo prazo também, né? Tipo, mas assim, a primeira impressão, olha só que cobertura bonita. A cor deu super certo. Ele realmente é mais hidratante, porque vocês podem perceber o vício, né? Que ele deixa. Eu amei. Amei muito. Gostei da esponja também, viu, gente? Vou até dar uma espalhada aqui. Gostei muito, muito dessa esponja. Bem macinha. E ela encaixa, assim, perfeitamente. Agora, desse lado de cá, eu vou aplicar o corretivo da Nina. Eu tenho aqui dois tons. O 05 e o 10. Esse 05 eu acho que ele vai ficar muito claro. Então eu vou pegar esse 10 aqui pra ver. Eu não lembro qual que eu usei. Eu acho que eu já usei foi o 10 mesmo. Esse da Nina Secrets, eu achei ele um acabamento bem mate. Bem sequinho, sabe? Não sei, eu tô sem a embalagem dele aqui. Mas eu achei ele com acabamento bem mate. Ficou bem sequinho, sabe? Ele secou bem rápido no meu rosto. Olha, muito bom também, gente. Ele tá um pouco mais claro. Então ele deu uma iluminada, sabe? E a cobertura dele também é muito boa. Olhem só como cobriu. Ó, tão vendo que ele não deixa muita luminosidade como esse aqui. E ele deu uma saltada, né? Ele deu uma iluminada. Eu gostei muito. Eu acho que pro dia a dia ele vai ser perfeito. Talvez pra usar até sem selar muito com pó, sabe? Vou pegar um pouquinho mais desse corretivo aqui da Dior. Pra aplicar aqui no nariz. Aqui. Pra dar uma cobertura a mais. Vou pegar o restante do produto e aplicar aqui também. Porque como ele tá bem no tonzinho da minha pele. Acho que ele fica legal pra fazer esses acabamentos assim. Vou até aplicar ele mais um pouquinho aqui, ó. Nessa região assim mais embaixo. Então, de primeiras impressões. Amei os dois. Eu acho que eles têm uma proposta bem diferente. Realmente esse daqui ele é mais hidratante. Ele ficou mais no tom da minha pele. Então ele não iluminou. Já esse daqui ele é bem mate. Bem sequinho. Ó, ele não fica luminoso. Parece até que eu já passei pó. A cobertura dele também é excelente. Eu imagino que esse a longo prazo, né? Por ter todos esses ativos, né? Que um produto de custo mais alto tem. Provavelmente ele vai ser melhor, né? Pra região dos meus olhos. Vai hidratar mais. Enfim. Talvez vai acabar tratando também a região dos olhos. Já esse daqui, acho que pro dia a dia, assim, sabe? Quero uma cobertura ali. Algo assim mais prático. Perfeito também, sabe? Então, são duas opções que eu gostei bastante. Com certeza eu vou me revezando aqui entre elas. Agora, vamos selar essa pele. E aí, eu tenho um pó que também que eu comprei. Que é o pó da Laura Mercier. Aquele super famoso, né? No universo da maquiagem. Eu já usei esse pó. Eu gosto muito, muito dele. Mas tinha um tempo que eu tava sem. Então eu decidi comprar. Porque ele realmente é maravilhoso. Ele é um dos melhores pós translúcidos que tem. Não tem jeito. Ele é muito bom mesmo. Também não é o pó que eu vou ficar usando dia a dia. Dia a dia eu prefiro usar aquele da Epsol. Que tem cobertura. Que tem proteção solar, né? É um protetor solar em pó. Então eu gosto de usar ele. Que eu vou retocando ao longo do dia. Mas eu gosto muito de ter um pó translúcido também. Pra ter essa opção, né? Principalmente, sei lá, um evento à noite. Eu não vou usar o protetor solar em pó, né? Eu vou querer algo mais, assim, pra selar aquela maquiagem que eu fiz. Então eu sempre gosto de ter essa opção. O que eu comprei é o Translucent. Que é aquele mais coringa mesmo. É o translúcido comum. Mas tem algumas outras versões. Acho que com cor, sabe? Esse aqui ele é mais... Bem translúcido mesmo. Aqui na região dos olhos, eu vou usar o outro lado da esponjinha. Da Mari Saad, que eu ainda não tinha usado. E vou aplicar aqui na região dos olhos. Eu queria também um pó, assim, translúcido. Porque esses pós translúcidos, principalmente esse aqui, ele é bem fininho. Então até ajuda nessa coisa de não craquelar essa parte aqui dos olhos, né? Porque às vezes essa região dos olhos fica craquelando devido ao ressecamento, né? Porque dependendo do pó que você usa, ele pode ressecar a região dos olhos. Então esses translúcido, eles são bem fininhos e acaba que evitam esse craquelamento. Gente, esse corretivo aqui, depois que selou, olha só que perfeição que ficou. Dos dois lados, né? Fica bem bonito. Esse lado de cá já tava mais matificado, né? Então eu já tava achando um acabamento maravilhoso. Mas esse acabamento aqui, depois que matificou, que eu gosto da pele mais mate, né? Principalmente na região dos olhos. Então deu um acabamento bem bonito. Olha só. Sumiu com toda a olheira, assim. E ao mesmo tempo ficou com acabamento natural, porque tá bem no tom da minha pele. Aí, com o pincel, eu vou espalhando o pó no restante do rosto. Especialmente aqui nessa zona T. Esse pincel aqui que eu tô usando é o antiguinho que eu tenho da Eudora. Gente, eu simplesmente amei essa pele. Não teve nada aqui que eu usei e que eu não gostei. Todos os produtos eu amei. Eu achei que ficou uma pele muito bonita, com acabamento natural. Claro, né? Dá pra ver, obviamente, que eu tô de maquiagem. Mas ficou uma pele com cobertura, mas nada muito pesado. Tanto que aqui ainda dá pra ver algumas das minhas manchinhas, sabe? Ficou algo leve, algo bonito. Enfim, eu amei, amei muito mesmo. Tudo que eu usei aqui, eu gostei. Tive que fazer uma pausa aqui e voltei com as sobrancelhas já corrigidas. Eu corrigi com sombra mesmo. É o que eu tenho feito ultimamente. A sombra que eu tô usando é dessa paleta aqui, ó. Da De Balmy. What's the Tear? Uma paleta de chá. Eu acho ela muito fofa. E aí eu tô usando essa sombra aqui, ó. Que é bem o tom que eu gosto. No vídeo tá até um pouco mais claro. Mas é um tom de marrom, assim. E agora, o que temos aqui? Temos blushes. Temos duas opções. Esse daqui, da linha Nina Secrets, que é o blush Pêssego Secreto. O nome, assim, desses blushes, né, da Nina, é Blush & Go. Eles têm uma textura mais amanteigada, assim. Eles cremosos mesmo, sabe? Mas não é aquele cremoso muito líquido. Tanto que ele é assim, ó, compacto. Ele é um cremoso que dá pra aplicar por cima da pele já selada. Por isso que eu selei. Porque eu já usei... Na verdade, é o que eu ia comentar com vocês. Eu já tenho esse blush aqui. É um blush que eu comprei quando ela lançou. Chegou aqui, né, agora como recebido também. Eu achei o máximo, porque eu faço estoque, né? Porque é um blush que eu realmente gosto muito. Ah, e aí, que eu comprei ele da minha funcionária. A nossa funcionária aqui de casa, ela revende Eudora. Então, se você é daqui de Unaí e quer um contato, assim, né, de uma pessoa que você possa fazer o pedido, caso você não queira comprar pela internet, eu vou deixar o contato dela aqui na descrição, tá? Se você é daqui de Unaí e quer comprar com revendedor. Então, eu comprei dela na época. Amo. Então, o que eu recebi vai ficar como estoque. Os dois são na mesma cor, blush Pêssego Secreto. Mas eu acho que tem outras cores também. Aqui é a cor que mais me valoriza. E outra coisa, também serve como batom. Tipo, um balme, sabe? Fica lindo. Eu já usei assim também. E aí, o outro blush que eu tenho aqui, que veio como um brinde das compras que eu fiz na Sephora. Ah, vieram vários brindes, gente. Veio, inclusive... Olha só que linda essa necessaire, essa carteira que veio da Laura Mercier. Eu fiquei apaixonada. É linda, linda mesmo. Ela tem essa abertura aqui. Veio de brinde. Bó, de brinde. E vieram várias coisas. Amostra de perfume e tudo mais. E aí, veio essa miniatura desse blush da Laura Mercier, que eu também amei, porque é o blush na cor Ginger. E aí, vocês não vão acreditar. Eu também já tinha esse blush. Inclusive, ele tá bem sujo, né? Porque eu tenho ele já há um tempo, e aí fica ali no meio das maquiagens e ele sujou. E dá pra vocês perceberem que eu gosto desse blush, né? Acho que vocês perceberam aqui. É um blush que eu uso muito. Eu acho o tom dele lindo. E aí, eu fiquei super feliz, porque veio a miniatura. Então, eu vou guardar, que aí é legal pra levar na bolsa, sei lá, viagem, colocar na necessaire. Ou até mesmo quando esse daqui acabar, eu começo a usar esse, porque eu amo. E aí, eles são até tons parecidos. Só que, ó, os dois têm esse tom mais ou menos de pêssego, sabe? Só que esse ele é mais pigmentado. Ele é mais rosado, mais forte. Esse aqui é mais suado, sabe? É um blushzinho bem suado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou aplicar nas bochechas esse da Nina. E no côncavo, eu vou aplicar um pouquinho desse da Laura Mercier, pra vocês verem como ele é bonito também. Então, vamos lá, ó. Pego um pincelzinho assim e vou dando batidinhas. Ele traz um ar de saúde, esse blush da Nina. É lindo, lindo, lindo. Que ele deixa a pele, assim, bem coradinha, sabe? Ah, e dá pra você aplicar ele com a pele sem selar, né? A pele ainda com os produtos molhados, né? Tipo, a base, o corretivo e tal. Mas é porque eu não gosto muito. Eu prefiro aplicar depois mesmo. Porque, como eu falei, ele é cremoso, mas ele tem uma textura que dá pra você aplicar por cima, sabe? Eu gosto bastante. Ele é um cremoso, mas sequinho. É difícil de explicar, mas é isso. Gosto de aplicar, assim, no nariz também. Por ele ser um pouco mais cremoso, ele acaba dando um vício também pra pele, sabe? Esse pincel tá um pouquinho sujo, talvez, de algum produto um pouco mais brilhoso. O bronzer que eu uso, ele tem umas partículas de brilho. Então, talvez tenha pegado um pouco, mas bem pouco. Esse glow também é um pouco do blush mesmo, né? Porque ele é mais cremosinho, então ele dá esse glow. Que é algo que eu gosto muito. Ó, ficou assim. Talvez eu tenha dado uma leve exagerada. Mas eu vou deixar, e aí depois, quando eu terminar a maquiagem, eu vejo se precisa dar uma suavizada, sabe? Eu quis dar uma exagerada pra vocês verem a cor dele, sabe? Vocês verem o tom. Ele é lindo. Eu vou usando esse pincel aqui pra fazer, tipo, um... Não contorno, mas só dar um acabamento, assim, sabe? Eu vou dando umas batidinhas ao redor do rosto, aqui. Pra não ficar aquele efeito muito mascarado, sabe? Aí, gente, que eu estou aqui com duas máscaras de cílios, mas eu não vou usar nenhuma. Por quê? Porque eu tô com a extensão de cílios e, no momento, ela tá bem cheia ainda. E eu uso máscara no finalzinho, sabe? Nos últimos dias, perto de fazer a manutenção, quando já praticamente não tem mais nenhum pelinho. Aí, eu uso a máscara, sabe? E eu não costumo usar máscara nos cílios de baixo, então eu não vou aplicar. Mas só pra compartilhar com vocês, e aí eu quero que vocês me contem se vocês gostam dessas máscaras. Porque eu realmente ainda não usei, tá? Mas aí, quando eu usar, também posso compartilhar com vocês. BT Big Lash, da Bruna Tavares. Eu achei a embalagem dela lindíssima. Confesso que eu comprei um pouco pela embalagem. Tinham várias opções lá, da Bruna Tavares. Mas aí, eu quis comprar essa, porque eu gostei do que dizia sobre ela. E também porque eu achei a embalagem bonita, confesso. Veio também, no kit da Nina, a máscara da Nina, que é a Super Up. Olha só, inclusive lembra um pouco a embalagem, né? Tampinha dourada, metalizada, com rosinha aqui embaixo. Bem bonita. Eu vi algumas pessoas falando muito bem dessa máscara. Eu gostei do aplicador dela, ó. Ah, eu não mostrei o aplicador da outra, vou mostrar. Parece fácil de aplicar, ele é curvadinho. Então, depois eu quero experimentar. Porque eu tava precisando de máscara, minhas máscaras acabaram. Esse daqui é nesse formato assim, ó. Ele é retinho e mais gordinho. Me contem aqui se vocês já testaram essas máscaras, se vocês gostam. Aí, agora, eu vou aplicar o blush da Laura Mercier na região dos olhos. Eu vou usar o que eu já tenho aqui mesmo, né? Porque é o mesmo produto. É só pra vocês verem mesmo o quão bonito ele é. Ele é bem suave. Eu acho que ele vai combinar muito bem com o blush da Nina, que eu apliquei nas bochechas. Tão vendo? Olha só, ele é um tom muito, muito bonito. Ah, eu lembrei que tem um produto que eu tô muito animada pra testar. Que é o iluminador da Nina. Eu já tava aqui. Quase que eu apliquei o iluminador que eu já tinha, porque eu tava esquecendo que veio o iluminador da Nina. A cor que veio é o gold. Eu acho que tem outros tons também. E aí, eu recebi esse aqui, o gold. Olhem só que bonito. Muito, muito, muito bonito. Antes de aplicar no rosto mesmo, eu vou pegar aqui o dedinho com o dedo e vou aplicar aqui, ó, no começo dos olhos. Uau! Ele é bem gold mesmo. Ele é um tom mais douradinho, que eu acho que vai ficar lindo pra usar assim como sombra, ó. Gente, ele tá brilhando muito. Só que dependendo do ângulo, não dá pra ver muito, né? Vídeo, às vezes, não mostra muito o iluminador. Depende do ângulo que a gente fica. Mas ele brilha muito. E é um glow que, ao mesmo tempo, é bem brilhoso. Ele é suave, né? As partículas de brilho são bem pequenas. Não é aquele negócio tipo glitter, sabe? Então eu gosto disso. Eu não gosto muito de partícula muito grossa. Agora eu vou aplicar aqui no rosto. Vamos ver. Lindo demais, gente. Olha isso. Realmente, as partículas não são grossas, sabe? Ele dá um efeito assim. Tem uma textura amanteigada. Nossa, muito bonito. Olha isso. Nem precisa fazer muito esforço. Peguei pouco produto e já ficou super brilhoso. Muito bonito. Esse é um iluminador pra quem gosta de muito brilho. Porque ele realmente é super, super pigmentado. Lindo, lindo, lindo. Um pouquinho aqui no nariz. Assim. Aqui. Nossa, ele é lindo, lindo, lindo. Eu vou pegar um pouquinho aqui com o dedo também e aplicar aqui embaixo da sobrancelha. É muito bonito. Olhem isso. Um glow muito elegante. Eu amei. Amei mesmo. Com certeza eu vou usar bastante. Veio também do kit da Nina esse negocinho aqui pra limpar pincel. Depois eu quero testar. Das coisas que eu comprei, eu acho que foi isso. Não sei se tem mais alguma coisa que eu esqueci. Mas eu acho que foi isso. Ah, e agora é o batom. Ah, antes eu vou só dar uma penteada aqui nesses cílios. Vou deixar eles mais ajeitados. Eu vou só pegar um pouquinho dessa máscara da Nina e vou aplicar um pouquinho aqui no começo desse olho. Eu tô achando que tá um pouquinho desfalcado aqui. Só pra dar uma uniformizada. Não vai dar pra testar a máscara em si, né? Fazendo somente isso. Ah, e aí, sobre o batom. Agora, se eu fosse simplesmente pra usar essa maquiagem aqui no dia a dia, eu passaria um batom básico. Inclusive, um batom que eu tô amando. É esse aqui, o Jolly Rouge Ginger. Número 703. Da marca Clarins. 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 Não sei como é que fala. É uma marca francesa muito chique. Eu recebi essas maquiagens tem muito tempo. E aí, uma das coisas que restaram, assim, foi esse batom e que eu tô usando muito ultimamente. Tô vendo que não vai durar muito. Eu vou mostrar ele aqui pra vocês, porque eu acho que ele iria ficar perfeito nessa pele, nessa maquiagem. Ele até tem o nome do blush, né? O mesmo nome do blush da Laura Mercier. Ginger. Tá vendo? Fica tudo nesse tom de pêssego. Eu acho que ficaria perfeito. Só que eu quero testar, vou até tirar, este batom que veio no kit da Nina. Que é o batom Peonia. É um rosa pink. Até meio arrocheado no vídeo, não sei se dá pra ver. Mas sabe esse tom de pink que tá super em alta, principalmente nas roupas? É bem esse tom. E aí, eu quero testar. Eu vou aplicar primeiro um hidratante aqui nos lábios. Porque esse batom é mate, aí é bom que os lábios estejam bem hidratados. Uau! Ele é um pink, bem pink. No vídeo, ele tá até mais rosado. Pessoalmente, ele tá um pouco mais arrocheado, sabe? Mas não chega a ser roxo, tá? Ele é realmente um pink. Eu achei ele bem bonito. Não é o tipo de batom que eu usaria, assim, dia a dia, todo dia. Mas é uma cor que eu gosto. Eu amo rosa, né? Então, eu usaria. Mas não é a cor que eu vou usar, assim, dia a dia sempre, sabe? Mas eu achei bem bonita. E está pronta a nossa make. Testei aqui praticamente tudo que tinha, né? Talvez tenha ficado alguma coisa ou outra. Mas, amei ir testando, assim, junto com vocês, vendo essas primeiras impressões. No geral, não teve nada, assim, que me desagradou, sabe? Acho que vou gostar de tudo. Mas, nos próximos vídeos, nos próximos vlogs, eu posso ir compartilhando mais com vocês. Porque, como eu falei, isso aqui são primeiras impressões, né? Agora, eu quero saber de vocês. Vocês usariam essa maquiagem aqui desse jeito? Vocês mudariam alguma coisa? Tem algum desses produtos que vocês usam, que vocês gostam ou que vocês ficaram curiosas pra testar? Ou, a partir desses, vocês querem me indicar outros? Vamos aos comentários aqui pra gente trocar dicas. Ah, e me contem também se vocês gostam de vídeos nesse estilo, porque aí eu posso trazer mais. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!